Nesse vídeo eu vou te mostrar como ganhar 150 reais com a promoção de um novo aplicativo brasileiro. Você só não vai ganhar dinheiro com esse aplicativo novo se você não quiser, é sério mesmo, tá? Eu tô falando 150 reais, mas utilizando essa estratégia você pode ganhar até muito mais do que isso. É algo simples, prático e é um aplicativo que tá pagando no cadastro. E também tem um novo aplicativo aqui de jogo que a gente vai ganhar pontos também por cada minuto jogado. Esse joguinho aqui a gente vai coletando essas moedas pra receber pontos, mas essa moeda que a gente vai ganhando aqui não vai fazer diferença pra saque. Na verdade é só pra pontuação do jogo mesmo. O que importa é a quantidade de minutos que a gente vai ficar jogando aqui no aplicativo. E o massa aqui é um jogo até que divertido, com certeza você pode passar vários minutos aqui facilmente e tem outras opções de jogos pra gente também. Meus amigos, o Banco Cicobi está com a nova promoção de Indique e Ganhe, tá? Pagando até 50 reais no cadastro pra cada amigo que você convida. E você pode convidar no máximo até 25 amigos. Se você convidar mais do que isso, depois você vai ter mais alguns bônus, mas não vai ser dinheiro direto na sua conta, tá? Tem alguns outros benefícios, mas você pode convidar mais também. E é com esse aplicativo aqui que eu falei que você pode ganhar até 150 reais rápido, né? Utilizando uma estratégia bem simples. Ao total aqui, se você convidar 25 amigos, cada um você recebendo 50 reais, você vai ganhar 1.250 reais. Esse é o limite da promoção. E é muito simples mesmo. Praticamente todo mundo tem conta aprovada aqui nesse banco. Ele não exige muita coisa, não, tá? É um banco super de boa pra você criar e ser aprovado e já garantir, ó, 50 reais. Se você passar dos 25 amigos, né, indicados, você vai estar concorrendo aqui a outra promoção do app, onde você pode ganhar outros prêmios aí. Bacana. Qualquer coisa depois você pode ler aqui com mais calma, né, sobre a promoção, tal, do aplicativo. Mas basicamente, entenda essa parte aqui, né, que você vai indicar um amigo e vai receber 50 reais por cada amigo indicado. E como essa promoção é bem simples mesmo, a pessoa só precisa criar uma conta. Ela nem precisa fazer depósito, nada, nem você, tá? Quando você for criar a conta aqui, você não precisa fazer depósito nenhum. Essa promoção é completamente grátis. Se você utilizar outro celular ou até os dados aí de outras pessoas da sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, rapidamente, ó, você já tem 3 pessoas pra criar a conta e faturar 150 reais nesse aplicativo. Rapidinho. Se sua família for maior, você pode fazer ainda mais, né, dinheiro. Só não vai ganhar dinheiro com essa promoção quem não quiser realmente. Ó, como vocês podem ver aqui, é um aplicativo de banco normal, tem várias funções, a transferência, cartões, tem extrato, tem a opção do Pix também. É um banco normal, como qualquer outro. E logo depois que você cria a sua conta, aqui você vai ver o banner da promoção, ó, indique e ganhe o Cicobi. Tem essa mensagem que vocês já viram. E você vai clicar aqui, ó, indique o Cicobi. E essa minha conta, ela demorou 3 dias ou 4 dias, se eu não estiver enganado, pra ser liberada, tá? E pra eu ter o direito também de convidar outras pessoas. Então, pra vocês, talvez demore um pouco também. Geralmente, esse tá sendo o prazo mesmo, tá? E aqui você vai ter acesso ao seu código de indicação. Esse aqui é o do canal. Quando você for criar uma conta aqui no aplicativo, você tem que utilizar esse código pra também poder participar da promoção depois, né? Do indique e ganhe. Quando você clicar no link aqui embaixo pra participar dessa promoção, você será encaminhado para essa página aqui na web. E aí você vai fazer o seguinte, ó, pra ficar mais fácil. Você vai copiar esse código, ó. Vai copiar ele, clicar aqui, ó, em copiar. E aí, beleza. Depois, quando você for solicitado, você vai precisar apenas colar o código. E depois, confirmar ele, né? Obviamente, aqui, ó, você pode baixar o aplicativo. O ponto positivo dele é que ele vai servir tanto para Android quanto para iOS. O pessoal aí que tem iPhone, finalmente, surgiu um aplicativo que vocês podem ganhar dinheiro também. Então, não esqueça, né? Quando for fazer o download do aplicativo, você vai clicar aqui embaixo, né? No link. Depois, vai copiar aqui o código e vai fazer o download. Selecionando aí a melhor opção pra você. E agora, você vai, obviamente, né? Fazer o download aqui do aplicativo. Depois, você já é encaminhado para essa parte aqui, né? Para o app. E você tem a opção, já sou o Syncobi ou abrir conta. Obviamente, né? Nós vamos clicar aqui em abrir conta. E agora, você tem duas opções, ó. Se você vai querer abrir uma conta como pessoa física, utilizar o seu CPF. Ou uma conta empresarial, tá? Se você for MEI. Vamos colocar aqui como pessoa física, né? Pra essa promoção, aceita pessoa física. Não tem importância. Isso não vai alterar em nada o valor que você vai receber. Beleza? Tá algumas informações aqui. Vamos clicar em abrir conta. E agora, você vai começar a preencher os seus dados. O primeiro deles que aparece pra gente é o CPF. Depois, ele vai te pedir o endereço de e-mail. Você precisa digitar também o número desse telefone que você está utilizando pra criar a conta. Porque eles vão enviar um código pra esse número. E você precisa digitar o código aqui, ó. Nesse espaço, tá? Próximo passo é adicionar o CEP. Depois do CEP, vai aparecer um formulário para você preencher o seu cadastro, tá? E aqui agora, na próxima tela, o aplicativo pergunta se você possui um código de indicação. Obviamente que vocês têm, né? Que é o do canal. E aí, se você quiser digitar, basta que você coloque aqui, ó. Digite o seu código. Lembrando que você, quando convidar alguém aí, principalmente que seja alguém da sua família, né? Você deve colocar o seu código de convite aqui nesse espaço também. Pra você já garantir esses 50 reais. Pelo que eu sei, tem que colocar exatamente nessa hora. Depois no aplicativo, não sei se a pessoa consegue inserir. Então, pra garantir, já deve colocar agora, beleza? O código do canal, como eu disse, é esse que tá aparecendo aí na tela. Pra quem copiou o código do canal, como eu havia mencionado, basta que você selecione aqui, ó, na tela. E depois, clique em colar. Vai aparecer o código e você clica aqui embaixo em continuar. Pra seguir aí, criando o seu cadastro aqui no aplicativo. E depois disso, o aplicativo vai te pedir agora dados mais pessoais, tá? Porque, afinal de contas, você tá criando uma conta em um banco. Então, todas as informações que ele pedir, você deve colocar. E como vocês já puderam ver, realmente aqui, super confiável, né, o aplicativo. Não esqueça de todos os dias ficar olhando aí as suas mensagens no celular. E também as notificações do app. E entre também, pra ver se já tá liberada a sua conta. Pode demorar mesmo aí uns 3 ou 4 dias, até liberar o seu código de indicação. Ah, e além de convidar os seus parentes próximos, você também pode divulgar essa promoção aqui. Em grupos de WhatsApp, Facebook, pode fazer vídeo aí pro TikTok, pro Kawai. Então, aproveite, pessoal. Porque dá pra você faturar uma boa grana aqui, sim, com essa promoção em pouco tempo. De uma forma super simples. Lembrando a vocês que o link, né, pra você fazer o download do aplicativo. Vai ficar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. E sabe aquele jogo que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, ó? Ele está entre esses jogos aqui, desse aplicativo. Que a gente vai receber 10 pontos a cada 2 minutos jogado. E o bacana é que a gente não precisa fazer o download de nenhum desses jogos. Você precisa apenas selecionar qualquer um desses jogos. Vai esperar carregar, depois clica em Play Now. E, obviamente, né, tem que esperar pelo menos aí os 2 minutos antes de sair do jogo, pra que você receba os pontos. Esse aplicativo tem uma estrutura muito parecida com outros apps que eu já indiquei aqui no canal. Mas acho que ele vai nos pagar, tá? A maioria dos aplicativos que eu indiquei, que tem essa mesma estrutura, sempre me pagaram. Então, isso é um ponto positivo. Podemos começar pontuando aqui, ó, com o check-in diário dele. Vamos ver que dia é hoje, sábado, ó. Vou clicar aqui. Logo depois de você garantir os pontos de check-in, você também pode coletar o bônus de boas-vindas. Você vai ganhar 100 pontos, tá? De boas-vindas. Se você quiser, pode colocar o código de convite do canal, que é isso que você está vendo aí na tela. Mas não é obrigatório. Aqui também temos a opção do quiz. Ah, e outra coisa que eu gostei nesse aplicativo é a quantidade enorme de chances que a gente tem, ó. Só nessa opção aqui da roleta, nós temos quase mil chances. Praticamente mil, né? O que torna essa roleta aqui também quase que ilimitada. Você pode utilizar ela o dia todo e eu duvido que você gaste essas mil chances. Você vai clicar aqui, ó, em jogar para que ela gire e caia em alguma dessas pontuações. Não são pontuações altas, mas compensa, né, pelo fato dela ser quase ilimitada. E só isso aqui já é bem mais do que a pontuação mínima de saque desse aplicativo. Então é um app aí que tem uma certa facilidade de ganho, tá? Realmente. Além disso, nessa opção aqui do Rasp Ganho, nós também temos a mesma quantidade alta de chances. Outras opções aqui no aplicativo, né, são os mini jogos. Mais abaixo temos o web, o qual vamos clicar aqui, ó, nesses links para receber essas pontuações indicadas. E você também precisa permanecer pelo tempo aqui estipulado pelo aplicativo. Podemos ganhar pontos também assistindo vídeos. A pontuação em média geralmente menor. E vamos ter que também, ó, ficar alguns minutos assistindo esses vídeos. Aqui embaixo temos a parte de missões, onde conforme você for cumprindo as tarefas, pode resgatar uma pontuação extra. E você pode ganhar ainda mais pontos, ó, convidando amigos. Você vai receber 75 pontos por cada amigo indicado. Mas quando ele fizer o primeiro saque. Aqui vai ficar o seu código e o seu link de referência. Não para por aí. Temos a opção ainda de App Offers, com os aplicativos para a gente baixar e receber essa pontuação. E Offer Walls, ó. Com aquelas plataformas que tem as opções também para a gente baixar aplicativos, jogos e ganhar pontos. Geralmente essas opções aqui nos dão uma pontuação muito alta. Para fazer o saque, volte para a tela inicial e clique aqui embaixo, ó, em Rewards. Selecione a opção do Paypal, valor mínimo de saque de 1 dólar. Vejam só a quantidade de pontos. Muito baixa, na minha opinião. 3.290 pontos. Se você utilizar só a roleta aqui desse aplicativo, você já consegue sacar esse valor mínimo aqui pelo menos 3 vezes. Depois nós podemos sacar 5 dólares e 10. 10 dólares com 33 mil pontos. Não sei dizer se esse aplicativo realmente paga, porque ainda não tem o prova de pagamento e ele é muito novo. Mas pela estrutura, né, de outros apps semelhantes, acredito que sim. Tá aqui o nome e o link para fazer o download dele. Vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Nosso próximo aplicativo tem um ótimo histórico de pagamento e várias opções para você ganhar pontos com ele, tá? Ele paga tanto no PagBank quanto no Paypal. Um aplicativo também de uma empresa super confiável. Uma das opções que você tem para ganhar pontos nele, ó, é através do check-in diário. Basta que você clique aqui nessa opção, ó, já para garantir 250 pontos, ok? Claro que ao longo dos dias, essa pontuação que você recebe, ó, ela vai aumentando muito. E mais abaixo nós temos outras opções para ganhar pontos nesse app. Uma das principais opções dele é para que você leia aqui essas histórias, ó. São várias opções que você vai lendo. Você clica aqui, ó, em comece a ler. E conforme, ó, você vai deslizando o dedo aqui sobre a tela, veja que aqui na parte superior do aplicativo vai carregando essa moedinha e cada giro completado é uma pontuação que você recebe. Nem precisa ler, né? Até porque está em inglês. Você fica na página aqui. E quando a moedinha parar de girar, né, parar de carregar, você mexe assim ela, tá, o dedo, para que realmente esteja validando aí seus ganhos. Ó, completou o giro agora, ganhei 108 pontos. Aqui, obviamente, né, é ilimitado. Tem várias opções aí de livros para você pontuar. Então você vai ler aí o dia todo, né? Nem ler, né, pessoal? Mas ficar clicando aqui e deslizando o dedo sobre a tela para receber essa pontuação. Mas o primeiro passo que você deve fazer nesse aplicativo também, para já entrar nele pontuando, é clicar aqui, ó, em eu, nesse íconezinho aqui no canto da tela. E aqui na parte de cima, onde vocês estão vendo esse nome, vai ter a opção de login. E aí você clica para fazer o login utilizando a conta do Google ou do Facebook, tá? É a primeira coisa que você tem que fazer para que seus pontos sejam válidos. Depois, a outra coisa, aqui embaixo, você vai digitar em Digite o Código de Convite. E aqui vai ter um espaço, ó, para você colocar o código de convite. Se quiser garantir os 30 mil pontos, pode colocar o código do canal, que é esse que você está vendo aí na tela. Logo na sequência, você pode clicar aqui, ó, em Centro de Bônus, que aí nós voltamos para essa parte aqui dos benefícios iniciais que vocês viram. Aqui você pode ver o ranking de convite. E aqui são as outras quatro principais formas de ganho aqui desse app, onde você pode conseguir muitos pontos de forma bem rápida. Essa primeira opção é aquela onde aparecem alguns jogos que você precisa fazer o download e vai ganhar pontos por cada minuto jogado, ó. Veja que todo aplicativo que tem por trás essa empresa realmente paga. Então esse aqui é super confiável também. Outra forma são essas tarefas aqui, ó, para a gente fazer download de mais jogos e aplicativos, tá? Com a pontuação aqui indicada pelo aplicativo. Falei para vocês que aqui você poderia realmente conseguir uma pontuação bem alta, mais rápido. Essas outras duas opções basicamente terão tarefas bem semelhantes também, tá? Para você fazer download de jogos e aplicativos e vai ganhar pontos aí cumprindo as missões deles. Mais abaixo, a gente tem algumas outras tarefas diárias do app que conforme a gente vai cumprindo elas, por exemplo, fez o download de um aplicativo ou de um jogo, jogou e aí você vai receber uma pontuação extra. Chegou em determinada fase aqui da tarefa, tal, recebeu uma pontuação. Então aqui são formas de ganho extra que você tem no app. Uma das que você pode lucrar muito é clicando aqui, ó, em convidar, nesse ícone do meio, e você pode receber até 180 mil moedas, né? 180 mil pontos por cada amigo convidado. Aqui vai ficar o seu link de convite e o seu código logo abaixo. Também tem o ranking das pessoas que mais convidam, vão receber uma pontuação extra. Esse baúzinho, ó, vai te dar pontuação a cada duas horas também, são pontos extras que você ganha aí do app. E para fazer o saque, você pode clicar novamente em eu. Quer dizer, aproveite, né, para convidar muita gente aqui nesse aplicativo. Fazendo isso, você consegue sacar mais rápido. Mas você não depende só da indicação para conseguir sacar. Se você fizer as tarefas, vocês viram, né, que realmente conseguem pontuações bem altas. Para retirar o dinheiro, clique em resgatar. Como disse, né, a gente pode sacar tanto no PagBank, quanto no PayPal, e também em diamantes do Free Fire. Aqui em cima vai ficar o saldo no aplicativo, tem o equivalente a 15 reais. O valor mínimo de saque, ele é um pouco alto. Mas é porque, de certa forma, ele aumentou a quantidade de tarefas do app. Ele também está achando que é fácil, né, para a gente chegar nessa quantidade de pontos aqui. Provavelmente. Por isso que ele deixou esses valores, né. Quando a gente pode sacar 30 reais, 50 e 150. Tanto no PagBank, quanto no Pix, ele pode demorar até 7 dias úteis para o dinheiro cair na conta, tá. Não tem diferença. No PayPal, ó, os valores são o mesmo, tá. De equivalente, 30, 50 e 150. E nas duas opções, será cobrada uma taxa também. A gente não recebe o valor 100%. Geralmente, né, no PagBank, a gente recebe, mas não aqui através desse aplicativo. Para fazer o saque, você só precisa adicionar o e-mail das respectivas contas, né, que você quiser sacar. Não precisa ter dúvida, esse aplicativo aqui realmente paga. É de uma empresa super confiável. O link para download dele também vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Tem outro vídeo aqui aparecendo para você do lado com indicação de mais aplicativos para você ganhar uma renda extra. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora, bora fazer dinheiro!